Senhor Presidente, eu gostaria de registrar, nós tivemos audiência pública lá em Pindaré-Mirim na última sexta-feira e primeiro cumprimentar aqui a todos que atenderam o nosso chamado, foi uma audiência muito boa, seu Presidente, com uma participação bastante representativa do município de Pindaré. Eu quero aqui registrar que compareceu o senhor Eduardo Long, representando a Secretaria de Cultura do Estado, o senhor André Belo, representando a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Maranhão, o senhor Marcos Andrade, secretário de Turismo de Pindaré, o senhor Pedro Amorim Aquino, que é secretário de Agricultura de Pindaré, o senhor Franklin, que representa o IEMA de Pindaré, é um dos diretores lá do IEMA, o senhor Rafael Pestana, representando o IFAM, que estiveram presentes nesta sessão, nesta audiência ocorrida no auditório do IEMA em Pindaré-Mirim. E várias entidades da sociedade civil, sindicatos de trabalhadores rurais, representantes locais do MST, sindicatos ferroviários, presidente da Uninegro, movimento Vida ao Engênio, projeto MS Grafite, grupo Filhos de Pindaré, projeto Vamos Fazer, Pastoral da Juventude, IEMA de Santinês, várias organizações civis também compareceram. E, na oportunidade, o IFAM, através do seu representante e do arquiteto do projeto, apresentou o projeto de restauração do Engenho Central. E foi bastante aclamado pelos presentes. O projeto é bastante moderno, bastante funcional, é flexível, vai ser espaços de multiuso, tanto para a cultura, quanto para a ciência e tecnologia. Então, ficou bastante, foi muito bem acolhido o projeto pela comunidade. Vários questionamentos foram feitos, sugestões foram dadas, o arquiteto levou a preocupação com a obra, a obra está em curso, a programação é que seja entregue em outubro deste ano. O orçamento é em torno de 6 milhões de reais, não é recurso público, é recurso privado, o recurso da restauração do engenho. Tudo isso foi relatado e foi feita uma grande discussão. Alguns pontos foram levantados para o debate presente e futuro, como, por exemplo, a questão da gestão. Os presentes colocaram a importância de se fazer uma gestão compartilhada. Aquele equipamento será gerido pelo Estado, pelo governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tanto haverá espaço cultural, quanto haverá espaços para ciência e tecnologia. Inclusive, a unidade vocacional do IEMA deve funcionar dentro do engenho central. Também foi colocada a questão do remodelamento do entorno do engenho. Porque não adianta fazer o engenho como uma pérola e deixar o entorno sem a devida sintonia. Então, é preciso uma revitalização. Isso envolve o cais, envolve as praças, envolve as ruas, envolve, inclusive, a ampliação da EMA Santinês Pindaré. Aí sim, nós vamos ter o projeto completo, fazendo de Pindaré, de fato, um polo de turismo na região, de toda a região do Vale do Pindaré, que é muito importante para Pindaré, mas é muito importante para Santinês, é muito importante para os municípios da região, porque todos nós sabemos que Pindaré sempre foi a cidade balneária de toda aquela região. E agora, com esse valioso, esse grandioso projeto, certamente Pindaré vai ganhar muito. E a gente está acompanhando e vai continuar acompanhando todo o trabalho dessa restauração, fiscalizando a obra e cobrando das autoridades envolvidas, a fim de que essa obra se conclua em tempo hábil e de maneira satisfatória. Quero também registrar a nossa indicação em relação a outras reivindicações apresentadas na audiência, como, por exemplo, a revitalização do farol da educação e a restauração do CAIC de Pindaré-Mirim. Nós já estamos pedindo, junto à Secretaria de Educação, para que tanto o farol possa ser revitalizado, como também a restauração do CAIC. Queria concluir, seu presidente, dizendo que nós estivemos logo após a audiência no município de Santo Inês. Visitamos o antigo CETECMA, o prédio do antigo CETECMA. E quero anunciar aqui que vou, a partir desta data, apresentar a indicação ao governo do Maranhão e a Secretaria de Ciência e Tecnologia para que aquele prédio do antigo CETECMA seja implantado uma unidade plena do IEMA. Estava planejada inicialmente uma unidade vocacional, mas eu visitei e percebi pelas condições, pela dimensão do prédio, do terreno, que tem todas as condições adequadas para que ali funcione uma unidade plena, uma unidade de ensino médio, em tempo integral, com curso profissionalizante, como tem acontecido em outros municípios. Então, deixo aqui essa sugestão ao governador do Maranhão, ao secretário de Ciência e Tecnologia, porque, tecnicamente, não há dúvida nenhuma que Santo Inês, através desse prédio do antigo CETECMA, pode abrigar uma unidade do IEMA. E vai ser um grande ganho para Santo Inês, que é uma cidade que tem um comércio forte, tem uma área de serviço cada vez maior e que merece ter, sim, mais reforço na área da formação profissional. E nada mais adequado do que fazer isso com uma unidade plena do IEMA. Santo Inês, que já tem o IFMA, pode ter também uma unidade do IEMA, assim como São Luís também tem IFMA e tem IEMA. Então, nada mais adequado do que a gente levar o IEMA também para Santo Inês. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigado.